e atenção atenção não faça isso no seu tesouro direto nesta aula vou te mostrar os cinco principais motivos que as pessoas erram na hora de investir no tesouro direto e perdem dinheiro sem saber o motivo então você vai pegar agora papel e caneta na mão para entender o que você não pode fazer no seu título nesta aula aqui Anderson Gonçalves o seu professor e educador financeiro e você está no excelência no bolso canal que investe em você e se você tá chegando aqui agora é novo no canal caiu de paraquedas e ainda não se inscreveu aproveite para você se inscrever desta maneira o YouTube vai te avisar quando eu publicar mais um vídeo de excelência no bolso para você desde que você ative as notificações esse Sininho que fica balançando aí investir no tesouro direto todos os dias eu recebo perguntas mensagens aqui no YouTube nas outras redes sociais professor meu tesouro tá negativo eu perdi dinheiro esse investimento ele está tirando dinheiro do meu bolso mas isso acontece porque você está fazendo o que você não pode fazer então não faça isso você fizer isso você vai perder dinheiro uma das principais tá das principais falhas do investidor é quando ele quer vender quando o título está no negativo tá então o que que eu preciso entender o que que você precisa entender como investidor como investidora antes de olhar seu título está no negativo você precisa olhar o objetivo desse título na sua carteira de investimentos porque talvez não seja o momento de você vender e se você vender antecipado você vai perder vender dinheiro sem saber o que tá fazendo e muitas pessoas se desesperam ao olhar para a plataforma do tesouro direto acessar lá a corretora e ver que o título está negativo nem sempre você precisa vender geralmente quando você está no título onde ele foi escolhido errado de acordo com seu objetivo é o momento de talvez você fazer a correção mas tem que ser feitos as contas os cálculos para que você não perca dinheiro em algumas situações vai ser melhor você levar o título até o final então muito cuidado ao vender um título só porque ele ficou no negativo um mês dois meses seis meses tá porque se você entender de marcação a mercado você vai saber que em alguns momentos esses títulos eles podem ficar negativos sim outra falha é outro erro que muitas pessoas muitos investidores cometem é comprar os títulos com juros semestrais tá então bastante atenção aqui olha quando o seu objetivo é acumular patrimônio então já tenho vários alunos que quando entram no curso atd foi assim professora minha estratégia estava errada porque eu comprei títulos com juros semestrais sendo que o meu objetivo era de que acumular então se você quer acumular e acredito que é a maior parte de vocês querem acumular patrimônio os juros o tesouro direto IPCA ou pré-fixado com juros semestrais não é indicado para você mas porque porque você vai pagar imposto de renda e depois vai ter que reinvestir o dinheiro naqueles mesmos títulos e vai ficar caro para você você vai dar dinheiro para o leão sem necessidade não é mesmo então olha fica atento nisso Olha se a sua carteira de investimento tem títulos com juros semestrais porque você vai precisar rever a sua estratégia para os próximos aportes e legal e agora um outro ponto que é uma estratégia que foi criada exatamente para os nossos alunos do curso atd e eu quero compartilhar aqui um pouco dessa estratégia com você então muitas pessoas erram e compram todos os títulos do tesouro direto e em uma única corretora e quando isso aqui acontece você perde a oportunidade de marcação a mercado e utilizar a regra peps a seu favor editor que que a regra peps prof primeiro a entrar primeiro a sair se você tem dificuldade com essa regra tá editor vamos colocar um link com vídeo falando sobre a regra peps aqui abaixo para você poder assistir legal então a regra peps ela funciona dentro da marcação a mercado e se você tiver com todos os títulos dentro da mesma corretora não é possível então eu tenho muitos alunos que chegam prof eu quero fazer a marcação a mercado eu quero vender o título tal e eu pergunto para ele está em quais corretoras foi a sua estratégia de marcação a mercado avançado ele fala assim por uma única corretora não tem jeito quando você investe todos em uma única corretora se você quiser fazer uma venda antecipada de algum desses títulos você não consegue porque a regra peps será aplicada dentro de uma corretora se você tem duas três quatro ou mais corretora você pode escolher estrategicamente de qual das corretoras você quer fazer a venda o resgate primeiro e aí pode ser realmente muito vantajoso dependendo da sua estratégia seu objetivo dentro do tesouro direto agora o que você também não pode deixar de fazer você não faça isso não perca a oportunidade natal em dobro aqui os nossos cursos no excelência no bolso estão com super mega hiper desconto e hoje é o último dia se você estiver vendo esse vídeo no ano de 2022 você perdeu a oportunidade então hoje é o último dia para você aproveitar a promoção natal em dobro significa que você vai poder adquirir um dos nossos cursos com desconto e dois anos de acesso e você vai ter todas as atualizações da nova plataforma que vem aí para você em 2022 então não perca essa oportunidade não faça isso não comece 2022 sem fazer esse investimento em você o link estará aqui abaixo deste vídeo para você acessar agora não perca tempo legal então vamos lá quarta quarta falha quarto erro que as pessoas cometem ao investir no tesouro direto é comprar título pré-fixado quando a inflação eu vou usar que o ipc a está alto então quando o ipc a a inflação está subindo e ela se aproxima do pré-fixado ou ultrapassa o pré-fixado em termos de ganho real está acontecendo exatamente neste momento tesouro pré não é para você que quer ter ganho acima da inflação não é para você que quer ter um ganho real não é para você que quer acumular patrimônio então em momentos onde a inflação estiver com tendência de subida de crescimento de alta o tesouro pré tem que ser com muito cuidado para a marcação mercado e se você já for um investidor na com estratégias aí mais avançadas então não utiliza então para resolver esse problema você pode investir nos títulos atrelados ao ipc a porque ele tem um ganho acima da inflação legal então aqui ó muito cuidado e muita pessoa fosse mesmo meu dinheiro não tá rendendo não tá crescendo eu vou olhar a carteira dele tá toda lá em cima do pré-fixado porque no pré-fixado a gente já sabe quanto vai receber se mantivermos até o final tá eu concordo que é mais simples você não tem que se preocupar com a inflação tudo bem mas você também não tem ganhos acima da inflação e a marcação mercado dele em determinados momentos é bom em outros não legal e o último e o mais importante parabéns para você que ficou até o final desse vídeo fala a verdade esse vídeo merece seu like sua inscrição não é verdade então se inscreva agora no canal deixa o seu like também um erro grave é investir quando o percentual tá rentabilidade dos títulos estiverem em janela baixa tá o que que significa isso tá bastante atenção aqui ó tá você já deve ter visto alguns meus vídeos aqui no canal falando sobre marcação a mercado e é o momento péssimo para compra então se você está investindo se você chegar no momento onde a rentabilidade está numa num momento de baixa como que você olha isso você entra dentro da plataforma do tesouro faz o seu login ou entra dentro do site do tesouro direto eu já mostrei isso várias vezes nos vídeos aqui no canal nas nossas aulas lives ao vivo e eu falo sobre isso todas as vezes que a gente tem aula ao vivo para os nossos alunos que acontece a cada 15 dias sobre você ter uma estratégia para quando o título estiver embaixo você não comprar talvez nós temos alunos que esperam 30 40 50 dias e aproveita uma rentabilidade na alta porque ele sabe que terá aquela rentabilidade até o final e também que poderá fazer uma marcação ao mercado caso as taxas se invertam agora quando você compra na baixa tá você vai ficar com ele negativo com uma velocidade muito rápida dependendo da volatilidade tá do mercado e aí você vai se desesperar vai vender vai perder dinheiro e o pior disso você não tem uma estratégia de investimentos e aí me conta quais destas falhas quais destes erros você já cometeu tá coloca aqui nos comentários que eu quero ter o prazer de ler cada um deles legal um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula valeu tchau tchau